Não. Hayani, essa é uma pergunta bem interessante. Boa noite, Rodrigo. Todas as consciências existentes podem ser enquadradas no reino do Samsara? Se você for ver a Roda da Vida do Samsara, ela foi feita há muito tempo atrás. Não existiam certos venenos da mente, como a gente tem hoje, tão diversificado. Se eu fosse refazer essa Roda do Samsara, eu ia colocar, por exemplo, certos acessos de consciências, por exemplo, dos suicidas. Depressivos. Eu ia inserir lá. É que naquela época, quando a Roda foi criada, quando surge o princípio desses reinos do Samsara, eu tenho um livro que fala sobre isso, eu não lembro que século que ele surgiu. Mas é muito antigo esse princípio do Samsara. Essa Roda, esse Samsara, ele torna-se criado por princípios mais básicos, onde você tem o reino dos deuses, semideuses, o reino dos humanos, dos animais, dos espiritos famintos, das pretas e dos infernos quente e frio. Em tese, o inferno quente e frio, que são nove infernos quentes e nove infernos frios, eles já abrangeriam todas as diferenças, tudo aquilo que influencia a mente de um ser humano e deturpa a mente do ser humano. E lá tem os castigos da mente do ser humano. Beleza. Mas, se você for ver hoje, com o advento da tecnologia, a política de cancelamento, os suicidas, as depressões, todos os problemas mentais e emocionais que estão surgindo, eu acho que cabem vários adendos dentro da Roda do Samsara para a existência desses novos reinos. Isso é uma opinião pessoal minha. Minha. Não é algo que, assim, teria que sentar e desenhar e analisar todas essas consciências que já existiram, que transitam dentro do mundo espiritual, para ver se realmente abrangem a Roda da Vida. Mas é uma opinião minha. João Vinierne. Existe uma versão do Samsara com apenas cinco reinos? Sim, porque eles misturam, eles colocam as pretas com espíritos famintos. É só por isso. Eles devem juntar. Os infernos, por exemplo, que a gente freia, ele junta só como o reino dos infernos. E, em tese, ele envolve um, dois, três, quatro, você pode ter entre cinco a seis reinos. Mas existem essas mesclas. Eles podem juntar os infernos como um único, podem juntar o reino dos espíritos como um único. E aí você fica com o reino dos deuses, semideuses, deuses, semideuses, dos humanos, dos animais, e aí eles juntam todos os outros reinos de um único. E até por que eles juntam esses cinco reinos? Para bater com as cinco consciências búdicas, das cinco famílias. Então, é o reino do Vairoshana, Amitaba, Akshobhya, Ratnasambhava e Amogací. É só por isso. E aí, para as práticas de purificação dos reinos, fica mais fácil você projetar as cinco consciências búdicas para os cinco reinos existentes. E aí, pra vocês. Obrigado.